Presidente, delegado Luiz Damasceno, quero em seu nome, em nome dessa casa aqui, cumprimentar o nosso 14º vereador Gilbertinho, dizer, fica de pé Gilbertinho, vamos mostrar você para a nossa comunidade, para a nossa população. Gilbertinho, obrigado aí pela sua presença sempre nessa casa, tá? Você faz a diferença aqui. Quero também, nesse momento, senhores vereadores, assessores, população aqui presente, Marildo, seu nome, cumprimentar toda essa batotinha, todos os companheiros, amigos que estão aí na sua retaguarda, fazendo a sua segurança, tá? Dizer que essa casa se sente muito honrada com a presença de todos os senhores. Na sessão passada, na segunda-feira passada, aqui nessa tribuna, eu fiz alguns comentários, e logicamente, no afã de fazer alguns comentários, eu me dirigi aos procuradores, procuradores do município. Procuradores são pessoas concursadas, né? São pessoas que fazem um trabalho continuado, e realmente foi pela expressão. Eu quis dizer pessoas coordenadores, cargos comissionados, secretários, supervisores, e nessa nossa colocação, eu quero aqui publicamente também me desculpar, porque os procuradores, né? São concursados, são profissionais, são servidores públicos que estão lá para poder dar até orientação ao nosso prefeito, aos nossos secretários, né? Para que a nossa cidade possa estar caminhando com certa lisúria. Quero também, vereador José Luiz, em seu nome, cumprimentar a comissão, né? Que foi proposta, proposta e foi eleita aqui, através do seu requerimento e assinado aí, e aprovado por unanimidade de todos os vereadores nessa casa, a criação da CPI, da comissão processante, que foi aprovado, né? E já está nominada aí, quem são os membros dessa CPI. O presidente, vereador Mário Coraino Júnior, V. Exª, vereador José Luiz, como relator, e o vereador Maurício, como membro. Então, já dissemos à imprensa, né? da confiança, da confiabilidade nessa comissão, sabedores que essa comissão vai realmente trabalhar com fim, com dedicação, para que possa realmente buscar, no mínimo, uma resposta dos servidores públicos, dos aposentados, né? Para que eles tenham conhecimento em que momento que o dinheiro desvalorizou, que o dinheiro foi aplicado, mal aplicado, e que situação que esse montante de 200 milhões, hoje, fazendo falta aí para os caixas, né? Para o pagamento, no dia certo, dos nossos aposentados. Então, logicamente que estaremos na disposição para poder cooperar e ajudar também com os trabalhos. Quero também me dirigir aqui ao atual presidente da Codemar, doutor Hernardi. A Vila Ípica, Vila Ípica, para quem conhece a nossa cidade aqui, é situada na Zona Sul. A Vila Ípica tem ali a aproximação em torno do quartel da Polícia Militar e até a saída de Ourinhos do lado de cada pista. E, infelizmente, fazia mais de cinco anos que não tinha ali um trabalho de recuperação das ruas, né? Das guias e sarjetas, né? Daquela localidade. A pedido do Sr. Moisés, claro, que é o dono da Paras Marília, inclusive esteve aqui na segunda-feira passada nessa casa, nós conseguimos agendar junto a Codemar, junto aos funcionários da Codemar, e quero aqui dizer o nosso muito obrigado pelo trabalho que foi feito lá na Vila Ípica, trabalho de excelência, de excelência. Ficou realmente recuperado guia, sarjeta, através de todas as equipes que estiveram lá trabalhando e ficaram lá por mais de 30 dias trabalhando com seriedade. E hoje aquela população da Vila Ípica, inclusive tem policiais militares, né? O Cabo Denilson, né? Que solicitou também e lá foi atendido o reparo na rua dele. Isso daí vem mostrando aí que a equipe, através, gerenciada e presidida aí pelo Tata, está dando aí um respaldo a essa casa de leis do qual, vereador Zé Luiz, nós encaminhamos os nossos requerimentos, os nossos pedidos. E também entrou, também essa semana que passou na Zona Leste, certo? Nós estamos lá com a equipe do Mustafa, né? Do querido Mustafa, através do Fernando Paes, fez uma limpeza excelente lá no Also da Cidade, lá no Novo Horizonte, lá no Santa Gertrudes, na pista de Cooper. Então, isso daí realmente é o que a população nos pede, nos reivindica e que quando a gente vem a essa tribuna aqui e se exalta na cobrança do serviço prestado, é porque as coisas não estão bem. Então, o vereador vir a essa tribuna aqui e falar que não está bem e dar nomes, é porque não estão bem. Então, quando está bem também, quando está fazendo um serviço a contento da população, nós temos que dizer, olha, está, a contento. Olha, mas falta recurso. Falei para o prefeito ainda essa semana. Nós temos que juntar todas as secretarias, todas, todas, convocar todos os cargos comissionados, todos, e fazer um mutirão. Entrar de cabeça, Zona Sul, lá debaixo do Olinhão, lá, a conhecida feirinha lá, todo aquele entorno do Olinhão, aquela região toda, está emburacados. Buraco para todos os lados ali, todo aquele entorno do Olinhão ali, lixo debaixo do Olinhão. Então, nós não precisamos esperar a Rede Grupo lançar a Operação Cidade Limpa. Se nós, com os esforços de todas as secretarias, ah, mas não tem meios, não tem máquina. Hoje, eu vi isso aí. Falta meios, falta máquinas. Gente, o DAE tem dois caminhões, vamos pegar dois caminhões do DAE. A Codemar tem dois caminhões, vamos pegar dois da Codemar. A saúde tem alguns meios de transporte, vamos utilizar, vamos juntar, fazer uma força-tarefa. Ah, falta dinheiro, mas o ser humano, o cidadão, o profissional, e são coisas mínimas, são limpezas, são limpezas que cada um pode dar um pouquinho de si e deixar realmente a cidade de acordo com o propósito do prefeito Daniel. Cidade limpa, linda e próspera. Então, é com a união de todas as secretarias para que a gente possa realmente dar alegria à nossa população. População essa que paga os seus tributos, vereador Mário Coraine, e que quer, no mínimo, ser atendida, quer, no mínimo, trafegar sem buraco, quer, no mínimo, andar sem buraco, quer, no mínimo, poder ir ao posto de saúde e ser bem atendido. Ah, está faltando isso, está faltando aquilo, mas a recepção, o atendimento, o acolhimento é importante. Se nós realmente acolhermos bem essa população que vai à procura e fazer os seus pedidos, os seus encaminhamentos, quero aqui também dizer da grande quantidade, doutor Nardi, das pessoas que foram operadas de cataratas. inclusive tem um pedido nosso, é feito, a mãe de uma funcionária nossa, a mãe da funcionária dessa casa, que fez o pedido e foi submetida à cirurgia hoje, a mãe da Manuela. Foi atendida hoje através do SUS, através do município. Então, no dia de hoje, teve um grande mutirão, foi operado praticamente mais de 100 pessoas. Isso mostrando que a nossa secretária Cátia está colocando em prática. Esses dias nós ouvimos que o vereador pediu, o vereador Danilo, se não me engano, sobre aparelho de distordez. Eu já fiz dois encaminhamentos, é lá para Unimar. Foi assinado um convênio município e governo do estado. Existe um bom acompanhamento lá pela Unesp, não pela Unimar, pela Unesp. Existem lá bons profissionais, dando continuidade nesse convênio município e governo do estado. E eu espero realmente que nós possamos, até o final desse ano, atender uma demanda, tem uma demanda muito grande de pessoas portadoras de deficiência auditiva, que estão na lista de espera para ser atendido. E através desse convênio, através desse convênio, município de Marília e governo do estado, através da Unesp, poderemos aí atender e abaixar bem essa demanda. Então, eu fui atrás, vereador Danilo. Eu conversei com a secretária, ela disse que já está colocando em prática, inclusive tem dois pedidos meus que já foram encaminhados, que nos procuraram. E é assim que nós realmente damos a resposta. A gente fala que essa casa aqui é o termômetro da população, é onde a população vem nos procurar. Até hoje mesmo tive uma pergunta do Puxadinho, a senhora que nos procurou aqui e a lei do Puxadinho ainda não foi sancionada. E fica aí, não sei se está na pauta de hoje, para a gente derrubar o veto, ou aprovar o veto, ou aprovar o substitutivo. Então, mas que a população está no aguardo, a população anseia, anseia. Tenho dito, presidente.